Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Espínola. Eu sou o Leonardo Neves. E hoje a gente vai estar trazendo um vídeo pra você aí que tá querendo começar a competir e tá muito perdido nesse caso aí. Então, nesse vídeo a gente vai trazer pra vocês aqui as competições boas pra você, né? A gente vai indicar o que é melhor você escolher pra lutar e como faz pra se inscrever nelas, né? O que você precisa, carteirinha, não precisa de carteirinha, como que faz lá no site pra se inscrever, beleza? A gente vai dar essa dúvida aqui pra vocês hoje. Então, muitos de vocês podem acabar pensando que você lutar uma competição é igual você lutar qualquer uma, mas existem muitas competições que são mais profissionais do que essas outras que são, às vezes, de um mais regional, sabe? Então, você tem que estar sempre bem atento a isso pra você não se inscrever numa competição muito mais avançada pra você e passar muito mais dificuldade e achar que seu nível tá muito abaixo. Só que, na verdade, você tá se inscrevendo numa competição mais avançada, entende? E, antes da gente mostrar, aproveita aí pra se inscrever no canal, curtir e compartilhar pra todo mundo que quer lutar o primeiro campeonato desse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro nós vamos falar quais competições que você deve escolher lutar, né? Vocês sabem que existem diferentes federações, né? A galera que treina sabe disso, né? Isso é um dos problemas e uma das coisas boas do Jiu Jitsu também, mas isso é assunto pro outro vídeo. Então, existem as federações mais locais, né? Mas que são campeonatos que têm o seu nome, que são as federações do Rio de Janeiro, tem FJJ Rio, FJJD Rio, CBJO. Tem aqueles campeonatos menores, tipo, regionais, assim, de cidade mesmo, que não tem, às vezes, nenhuma federação. E, claro, os maiores, que são do JP, CBJ e BJJF. Esses são os campeonatos mais profissionais que a gente tinha dito antes. Não que isso seja, não esteja no seu nível, mas caso você queira lutar, você tem que estar acabando, se preparando mais ainda. O erro de muita gente é, às vezes, o cara, ah, eu quero ser competidor. Vou treinar um ano pra lutar brasileiro, mas o cara não se inscreveu em um campeonato nem pequeno e acha que vai chegar lá no brasileiro. Não é que não tá no nível, mas ter ritmo de competição, estar sempre competindo, ainda mais competições boas, é muito importante pra você conseguir lutar. E agora, um tópico que a gente recebe diversas vezes no nosso Instagram, no YouTube e em tudo quanto é lugar. Todo mundo pergunta. Algo que a gente até teve que aprender e passou um perrengue, porque a gente viu poucos vídeos assim na internet ensinando. A gente vai ensinar você a se inscrever na sua primeira competição. A gente vai dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Se você for de outra região, você se informa, mas é basicamente a mesma coisa. A gente vai começar pela CBTJ, né? A gente vai mostrar que tem tudo, tem que ter carteirinha, tem que ter cadastro. É um pouco, um pouco complexo. E a gente vai mostrar também das federações do Estado. Os campeonatos menores, assim, regionais que não tem federação, geralmente é por e-mail. É uma coisa um pouco menos organizada, então fica difícil a gente mostrar como funciona. Então, beleza. Vamos pro celular agora. Galera, acompanha por aqui, ó. O celular, a gente tá fazendo. Vai colocar aqui pra vocês. Então, beleza. Vou tá passando o celular aqui pro Léo, que ele é bem mais sagaz do que eu. É. Você vai entrar aqui no site da CBTJ primeiro. Né? E, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui no bonequinho e registrar. A gente já tem registro, então dificilmente a gente vai conseguir fazer o registro até o final, né? Já tem nosso nome e tudo mais. Mas você entra aqui no registro, ó, solicitação de cadastro. E você vai preencher tudo isso. Beleza? E aí, você vai pegar uma ficha, você vai mandar atestado médico. Tudo aqui no site te dá os lugares em que você tem que colocar. Entendeu? Então, você vai preenchendo, vai avançando aqui, ó. Prosseguir, né? Deixa eu ir colocando aqui como se eu fosse fazer pra ver se vai. Um, dois, três, faixa. Marrom. E também tem isso, galera. Pra você que já é acima de faixa azul, você precisa ter um tempo de faixa. Se você nunca teve carteirinha, a federação não tem como saber se você realmente tem o tempo adequado em cada faixa. Então, ela vai te pedir um relatório do seu professor, de quanto tempo você passou em cada faixa, quando você graduou. Beleza? Então, eu coloquei aqui marrom, que é meu caso. Lembrando, galera, vocês não podem se esquecer que a sua equipe tem que estar cadastrada e o seu professor também, pra eles comprovarem e tudo mais. É um processo chato, a gente sabe, mas pra você estar lutando em alto nível, em competições desse tamanho, você tem que estar fazendo todo esse processo aí de cadastro. Não necessariamente o seu professor vai ter, mas às vezes a equipe tem um representante, que é o cara que assina. Beleza? Tem que ser faixa preta, tem que ter o diploma. E é por isso que a gente está trazendo esse vídeo pra você. Pra você que é faixa branca, já faz logo o seu cadastro. Passa por esse perrengue agora, essa partezinha mais chata, pra não pegar uma dificuldade muito maior lá na frente, beleza? Depois é só ir renovando todo ano. Você já vai pegar o esquema. Então, vou lá, vou em primeiro cadastro. Como vocês estão vendo aqui. Muita tecnologia, muita tecnologia. Vou ficar olhando pra cá. Como vocês estão vendo. E prosseguir. Botei novo cadastro. Novo registro, 19 anos. Ah, é... 20 anos. Considerado pra competição, né? Porque é 2023. Aí você vai aqui, ó. Informações necessárias. Tudo que você vai ter que mandar. Beleza? Foto recente. Sua identidade. Aprovação do professor. Porque tem que enviar a sua ficha de cadastro, que você vai imprimir. Atestado médico. E o seu histórico de graduação, caso você já seja graduado. E o valor da carteirinha, primeiro cadastro, é 130 reais. Tá aqui, ó. Rapaziada, reforçando essa parada da idade. É o ano que você faz o aniversário. O ano que você completa, por exemplo, 20 anos. Eu vou fazer 20 anos esse ano. O ano que você completa. Eu já estou equivalente a 20 anos. Isso vale mais pra rapaziada juvenil aí. Que faz o aniversário final de ano, acaba se ferrando um pouco mais. Às vezes a criança faz aniversário. Ah, meu filho tem 8 anos, vai lutar de 9 anos. É porque o cara faz aniversário 30 de dezembro. Se ele faz 9 anos em 30 de dezembro, ele tem que lutar o ano inteiro naquela idade. Beleza? Então, galera, aqui embaixo, continuando, aqui embaixo. Tem as etapas que você tem que fazer, ó. Primeiro preencher a ficha de cadastro. Você vai preencher aqui embaixo, tem um botão. Depois, faça o upload. A equipe vai analisar o documento. Quando o título estiver aprovado, você faz o pagamento. E você vai poder se inscrever nos eventos. Até mesmo antes da sua carteirinha chegar. Eles enviam na sua residência a carteirinha. Mas antes de chegar, você já pode se inscrever no TAC, ó. Apertei no preencher a ficha. Ó. E aí, você tem que criar uma conta. Aqui, no caso, eu teria que criar uma, né? Botar um e-mail e uma senha. Ou entrar na minha, né? Como eu já tenho a conta, não adianta eu continuar aqui. Mas aí você vai criar a conta, vai aparecer a ficha. E aí você imprime, preenche, escaneia e manda de volta. Beleza? Vamos pra parte da inscrição. Então, galera. Pra você que não tá entendendo muito bem que agora a gente tá no site da IBJJF. Agora você já fez a carteirinha. Sim, sim. Você tava no site da CBJJ e agora tá no site da IBJJF. Elas são as mesmas federações. Beleza? Só que uma é internacional, IBJJF. E a outra é regional, IBJJ. Beleza? Então, vamos voltar pro celularzinho aqui. Beleza. Aqui você já fez o cadastro da carteirinha. Eles já estão fazendo a sua carteirinha. E você entrou no seu login. Aqui é o do Caio, né? Tá aqui. Hello, Caio. Tá dizendo que o IBJF tinha recrita inativa, porque virou o ano. Aí tem que ativar, fazer todo esse esquema de cadastro, a equipe tem que fazer também. E aí, pra se inscrever na competição, aqui tem tudo, ó. Meus campeonatos, que são os campeonatos que o Caio tá inscrito ou que tão vindo. Aqui tem os resultados também, mais championship results. E embaixo tem aqui, ó. Upcoming, Upcoming Events, aqui, ó. São os eventos que tão vindo, que vão rolar, beleza? E aí você clica no evento, ó. Clicou no Rio Summer. Tem ali embaixo o Europeu, tudo. Não vai me inscrever nessa parada, não vai não. Você vai, né? Vai que ele vai passando tudo aqui. Ó, você vai clicar nos três pontinhos que tá aqui, ó. Não é em cima do Rio Summer. É aqui, ó. Registrar. Beleza? Você clicou no registrar. Ele vai carregar. Enquanto o Léo tá esperando carregar aqui, vou passar um recado pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Deixar o seu like. Seguir a gente em todas as redes sociais aí. A gente vai tá sempre trazendo essas dicas. Já carregou, já. Ih, foi mal. Vamos voltar pro celular. Então, vamos lá. É, inscrição não permitida. Você precisará de uma carteira ativa. Isso é porque o Caio não renovou a carteirinha ainda ou porque o ano virou. Beleza? Como é que vai continuar a se inscrever aqui se você não renova a sua carteirinha? Fica difícil, né? Então, faça a carteirinha. Vamos pular agora para a minha conta, que eu já renovei. Beleza, galera? Troquei pro meu perfil agora, né? A diferença é ative. É, o meu tá ativo aqui, se você ler. Aqui. E tá aparecendo aqui, My Championship tem um símbolozinho do número 1. É porque tem um campeonato que eu já tô inscrito e está vindo, beleza? Então, eu vou no campeonato que eu não tô inscrito, que é o Rio Summer Nogi. Eu clico lá nos três pontinhos. Registrar. Então, galera. Apareceu. E aí, como eu tenho um cadastro, já aparece as coisas. Tipo, GF Team, a faixa. Eu só tenho que colocar a divisão da idade. Adulto só me dá a opção da minha divisão de idade. A gente não manda a chave de escrever como criança, porque já tem todo o cadastro lá. E aí, eu boto a divisão de peso, que eu quero lutar. Pesado. Que isso. E aí, eu vou lá, ó. Embaixo já tá até aparecendo aqui. Pesado, você já tá inscrito no campeonato, que é o Rio Summer Open. Embaixo. E eu vou lá, ok. Enviar o formulário, né? Que já tá completo do Rio Summer com o kimono. Eu vou enviar do Nogi agora. Enviei. E aí, você tem que aceitar os termos, né? Você finge que leu tudo. Vai lá embaixo, aceita os termos. Enviar. Vai aparecer mais um. Você leu tudo. Leia sempre todos os termos de todos os aplicativos. Concordar. E aí, ó. Fica só pagamento pendente. E uma coisa da CBJ, que me dificulta muito. Talvez alguém tenha que fazer pra mim. Tem que ter conta no Paypal pra se inscrever nos campeonatos da CBJ. E, cara, Paypal é um negócio muito difícil. Irmão, quando você criar uma conta, crie no seu cartão, ou no cartão da sua mãe, do seu pai, com o seu e-mail. Nunca tenta colocar cartão de alguém. Fazendo o e-mail de alguém. Porque eu fiz um Paypal uma vez pra me inscrever no europeu com o cartão de um cara. Acabou que a minha conta no Paypal ficou com o nome do cara. Aí eu entro na CBJ, abre o perfil do cartão do cara que eu não vou pagar no Paypal. Só que eu não tenho o cartão do cara mais. Não consegui pagar aquela vez. Não consigo pagar nenhuma conta mais pelo meu Paypal. Nunca mais consegui fazer uma conta no Paypal com o meu nome. Nunca mais. Porque eu usei meu e-mail naquela. Continuando aqui. No meu aparece um desconto. Não adianta eu botar o braço pra cá porque vai cobrir meu braço. No meu aparece um desconto de R$61,00 porque eu já estou inscrito no Rio Summer. Bem caro aqui a inscrição. Como vocês podem ver, já é um aviso pra quem vai se inscrever pra lutar. Não é barato. É bem caro. Qualquer competição é acima de R$200,00 hoje em dia. E aqui eu tenho um desconto de R$61,00 porque eu já paguei R$225,00 no outro evento. E aí me dão R$60,00 e a desconto sai R$160,00, né? Pelo menos, né? Então ao todo tu gasta R$400,00 pra cima pra lutar. Beleza? Se quiser lutar com esse R$100,00 mesmo. Fora quem pagou o primeiro cadastro de R$130,00. Pra vocês verem como é. Salgadinho. E aí você vai lá e efetuar pagamento. Como o Caio já avisou, você tem que ter Paypal. Clique aqui para pagar com cartão de crédito barra Paypal. Porque cartão de crédito é Paypal. Você clica e aí ele vai abrir o aplicativo do Paypal. Pra você pagar. Como eu falei, eu tive problema com a minha conta no Paypal. Já tentei uma vez. Então fiquem atentos a isso. Não demora. Criou a sua conta, não usa o cartão de outra pessoa. Usa, crie um cartão seu, virtual, alguma coisa. Mas não usa o cartão de outra pessoa, beleza? Porque pode acabar dando esse problema do meu. Nem e-mail de outra pessoa, nada. De jeito nenhum. Cara, virou um problema. Porque eu tento fazer outra conta com outro e-mail. Eu boto meu CPF, só que eu já usei meu CPF. Aí eu vou na minha conta, tento trocar o nome. Não consigo. Não consigo. Uma complicação grande. Uma complicação muito grande. Já tentei várias vezes. Eles até me deixaram inativo. Porque eu fiquei tentando mudar, mudar. E eles me deixaram inativo no Paypal. Galera, vamos partir agora pra outra federação. Que também é de um nível bem avançado, beleza? Uma federação profissional. Pra você que tá se profissionalizando. Ou já é profissional. É uma das melhores pra você estar se inscrevendo. Porque ela te remunera pra você estar competindo e ganhando a competição. É uma das melhores federações que tá tendo no momento. Porque eles são as que estão mais valorizando os atletas. Só um adendo, né? Se informe sobre aquela competição antes de se inscrever. Não são todas que pagam. Algumas pagam pra absoluto. Outras pagam na categoria. Tem umas que não pagam pra faixa azul. Outras pagam até pra juvenil. Então, antes de se inscrever, leia sobre o evento. E existem duas formas de se inscrever nesse. Você pode se inscrever. Tanto pelo site da própria AJP. Que é a Abu Dhabi Jiu Jitsu Professional. A sigla é essa. Ou pela Sou Competidor. Que é uma forma mais fácil. Até que a gente vai matar dois coelhos e uma cajadada só. Sou Competidor é um site pra você se inscrever em diversas competições. Muitas. Competições aqui do estado do Rio. Da Federação do Rio. Da Federação de São Paulo. Sou Competidor é um site específico. Que bota lá as competições. E ajuda você a se inscrever. Então, vou lá no Sou Competidor. Vou procurar uma competição. Aqui, já apareceu a JPTur. O Arapari. Que vai ter agora na mesma data do Rio Open. E, cara, é bem fácil. Você vai entrar aqui, ó. Inscrever-se. Aqui. Inscrever-se. E vai entrar na sua conta. Né. Corte agora. Ah, nem aparece a senha. Ó. Já aparece aqui meu nome. Receber mensagem do administrador. Basicamente, as informações. Bota uma tela preta. Né. Minhas informações. Bom. Aqui. Tu vai ter que botar aqui. Perguntinha. Nome da mãe. Aqui, ó. Galera. Aparece aqui. Como eu falei. Quando você tem o cadastro. Ele fica lá pra sempre. Eu criei o cadastro da sua competidor. Quando eu era criança ainda. Que eu lutava. Mineirinho. E... E até hoje. Até hoje. Ele vai ter minha idade. Eu não consigo burlar isso. Porque tem falta da minha identidade. Tem tudo. Então. Próximo. Informação. Pá. A proximidade. Tudo. Aí os dados do atleta. Eu completo. Boto qual é a categoria. Meu peso. Eu não sou competidor. Você bota o seu peso exato. E ele já te manda pra categoria certa. Beleza? Mas você tem que se atentar na tabela de peso de cada competição. Na AJP. Apesar de um dia antes. Sem kimono. E a tabela de peso é diferente, galera. Ah lá. Aparece equipe. Professor. Tudo. Ah. Tem que preencher aqui como ficou sabendo do evento. Vou botar qualquer coisa. E aí. Se você tiver um desconto. Tem aqui. Se você tiver um voucher. Tem aqui pra colocar. Caso não tenha. Tá aqui o valor da inscrição. 190 reais. Próximo. E pelo seu competidor. Você tem a opção de boleto. Cartão. Ou Pix. Como vocês estão vendo. Aqui do lado. Beleza? E aí você seleciona. E vai pro pagamento. Que aí não tem cheque. Igual com qualquer compra na internet. Você só vai pro pagamento. Ou você pega o boleto. Paga o código do boleto lá. Numa caixa econômica. Ou pelo aplicativo. O Pix. Pelo celular. Ou o cartão. Você vai cadastrar o cartão e pagar. É simples assim. Galera. Então esses são os meios de você estar se inscrevendo em competições um pouco mais profissionais. Ou um pouco mais abaixo. Beleza? Nacionais ali. Agora existem outras federações. Outras competições. Que às vezes você vai ter que falar com o próprio coordenador. Porque às vezes é uma competição interna de equipe. Por exemplo. Tipo a Jeff Team. Que vai ter o campeonato interno. E a gente pode falar direto com o nosso professor. Pra ele estar fazendo inscrição e tudo mais. Então você tem que estar bem atento. Como você terá que proceder. Pra você estar se inscrevendo nessa competição. Seja ela mais profissional. Seja ela regional. Seja ela dentro da própria equipe. Beleza? Então fique bem atento nisso. E sempre pergunto pro seu professor. Se você pode lutar antes de se inscrever. Não sai se inscrevendo. Ah. Os caras do Liverpool e Jiu Jitsu mandaram me inscrever. Então. Como a gente já tinha dito sobre as federações e tudo mais. A gente vai estar falando pra vocês agora. Pra você que está iniciando. Você que quer começar a engrenar aí. Em competições. Está se inscrevendo em competições menores. Beleza? Tem diferença pra CBJJ. A JP. Pra uma competição às vezes interna de equipe. Com certeza tem uma grande diferença. Porque. Vamos dizer que você é faixa branca. Começou a treinar tem um mês. E o seu professor falou pra você se inscrever numa competição. Quer dizer. Seu professor autorizou. Porque quem decide tem que ser você. Se você não se sentir confortável. Não faça. Beleza? Então você foi. Se inscreveu e tal. Foi lutar uma CBJJ. Pegou um atleta que já está há 3 anos na faixa branca. Que o professor não quis passar ele. Esse atleta. Faixa branca. Que já está há 3 anos. Ele basicamente é faixa azul. Porque ele já tem um nível. Já tem um tempo de experiência. Que já pode garantir a faixa azul pra ele. Então você tem que estar bem atento. Se você quiser. Você pode estar se inscrevendo também. Se testando em competições maiores. Mas a gente não recomenda. Caso você queira estar começando e evoluindo aos poucos. Não tenta... Tem que engatinhar pra depois correr. Como o Léo falou antes. Mais cedo, né? Não no vídeo. Ele falou. Tudo que você tenta fazer de uma vez. Tenta fazer rápido. Não dá certo. Mediatinho. Você tem que ser progressivo. Não adianta. Você não vai uma hora pra outra ser faixa azul. Campeão mundial. Lutando um brasileiro. Você tem que ir progressivamente. Começa nas federações menores. Vai se acostumando a lutar. Luta as federações do nível do seu estado. Porque não são fracas. Irmão. Manaus. São Paulo. Rio. Que a maioria dos nossos inscritos são. Que a gente tem lá no gráfico. Cara. Não é fácil. Nenhum campeonato é fácil. Mas são níveis diferentes. Existe aquele campeonato duro e difícil. Existe aquele campeonato a nível profissional. Como eu tinha falado aqui. Na faixa branca. Pode não ter essa discrepância tão grande. Apesar de ter os caras mais duros no campeonato civil da Jota. Porém. Nas faixas azuis. Roxa. Marrom. E preto. Então nem se fala. O nível. A diferença de nível é absurdo. Então começa por baixo. Vai se adaptando. Pra subir o degrau. Devagarzinho. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Que a gente possa ter ajudado vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida. É só. Tá mandando aí pra gente. Então galera. A gente sempre tá aberto aí pra feedback. Muita gente manda mensagem no Instagram. A gente sempre tá. Tenta responder todo mundo. Ouvir todo mundo. A gente junta o que tem muito pedido. Né. Pra poder fazer vídeo. Então. Não tenha vergonha nem nada. Manda aí nos comentários. Manda mensagem pra gente. Manda e-mail. O que for. Mas mande seu feedback. O que você acha. O que você quer que a gente traga aqui no canal. Beleza? Não deixe de mostrar aqui. Qual a sua vontade de vir aqui no canal. Hoje a criancinha parou a gente lá no treino. Pra falar. Ah. Eu gosto de tal vídeo do canal. Que eu mais gosto do canal. Ele falou. Que era o vídeo dos conferes. Beleza? Então é isso. Então. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. E tamo junto. Tchau. Tchau.